Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao nosso curso de inglês número 11. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 11. Eu sou parda, cabelos crespos, de tamanho médio e ondulados. A minha estatura também é média. Meus olhos são castanhos. Uso óculos de aste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa mostarda de gola alta e calças jeans. Uso brindos com pedras brancas. Além disso, na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal de Pira de Santana e da nossa Secretaria de Educação. Ok? E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Rins. E qual será, então, o assunto, o tema de nossa aula de hoje? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. O que nós vamos estudar hoje é a continuidade da nossa aula anterior. Jobs and Careers. Na verdade, a aula de hoje será uma dica para vocês construírem um projeto de vida profissional. Ok? Let's go! What are you going to learn today? O que nós vamos aprender hoje? Vamos expressar ideias de possibilidade e permissão em situações formais, atuais, dentro de cada contexto sugerido. Model words. Vamos trabalhar com estes verbos da língua inglesa que são denominados de modal words, verbos modais. May and may not. Além disso, iremos compreender de forma global e específica o texto multimodal. Ok, students? Let's go! Mas, antes, segue aquelas dicas de organização do caderno de inglês. Faça o cabeçalho em inglês colocando School, o nome da escola Student, o seu nome Grade, a série que você estuda Date, a data de nossa aula de hoje Teacher, o nome do seu professor ou de sua professora E abaixo, intitule o tema de nossa aula Jobs and Careers, Part 2 Empregos e Carreiras, Parte 2 Segue mais algumas dicas de organização do seu caderno Quando você for realizar atividades de classe Junto comigo ou com seu professor ou professora da escola Coloque o título Class Equisites Quando você for realizar atividades no seu horário, em casa, dentro da sua rotina de estudos Coloque o título How New Work E por fim, aquelas doubts, dúvidas que surgem e que é muito natural você ter dúvidas durante a aula Anote-as separadamente para tirá-las na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou professora da escola Ok, students? Let's go! Vamos seguir adiante Registre aí no seu caderno de inglês essas duas perguntas porque elas irão direcionar esse encontro de hoje Qual é a diferença entre emprego e carreira? Será que há uma diferença? O que é que você acha? Escreva aí a sua opinião em seu caderno What may you be to find a dream story? O que é que você pode fazer? Quais os passos que você pode dar para alcançar, conquistar a carreira do seu sonho? É sobre isso que nós vamos falar hoje Ok, let's go! So, what is a job? O que é um emprego? A job is work or the form to earn money just for your basic needs It can be full-time or part-time and maybe short-term Qual a mensagem, então, que a tela espelha para nós? O que é um emprego? O que é um trabalho? Na verdade, job é um trabalho que você realiza com o objetivo de ganhar dinheiro para a sua sobrevivência E esse emprego, esse job, pode ser Observe que eu destaquei essas expressões Que é para você ampliar o seu vocabulário no idioma Então, este trabalho, esse job, ele pode ser full-time, tempo integral Part-time, meio-tubo Autumn ou short-term Que seria um trabalho de curto período, de curta temporada Por exemplo, aqui no Brasil Final de ano, por exemplo, em épocas de festa que o comércio aquece muito Há muitas contratações short-term Ou seja, a empresa contrata você para trabalhar por um curto período de tempo Ok? So, what is a career? Então, o que é uma carreira? A career is a long-term professional journey You may determine the base on your professional goals and ambitions You may require a certain level of education Or train to achieve these goals So, o que é então uma carreira? Uma carreira seria uma jornada de trabalho De longo prazo Que você pode planejar Com base nos seus objetivos Nos seus sonhos Nas suas lições Para você alcançar seus objetivos O que é que você deve fazer? É preciso que você alcance um determinado nível de educação Ou de treinamento Por exemplo Esta oportunidade aqui agora Nós, juntos, estamos construindo conhecimento Estamos aprendendo Então já é um dos passos Para você conquistar a carreira do seu sonho Ok? Agora nós vamos assistir um trecho desse vídeo E eu vou deixar no canto comentários O link para que vocês depois possam assisti-lo por inteiro Porque ele traz traços da personalidade das pessoas Que podem estar relacionados com a carreira que essas pessoas podem seguir Vamos assistir um trecho? O título do vídeo é What can you touch with your personality? Quais tipos de carreira Estão relacionados à sua personalidade? Por exemplo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Designed to identify your personality type And how you view and interact with the world If you don't know your type Watch our video What is your Myers-Briggs personality type With that said Here are your ideal careers According to your personality type Number 1 The Inspector ISTJ You're often seen as serious Formal and quiet You believe in values Hard work and honor You're often responsible at work And enjoy being given a set of rules to follow You are analytical and detail-oriented Your ideal jobs are Systems Administrator Dentist Certified Public Announcement Business Analyst And Supply Chain Manager Number 2 The Craftsman ISTP You are spontaneous and mysterious At work, you're quiet and observant But are often fantastic at troubleshooting problems Careers suited to you would be A police officer Construction worker Engineer Forensic scientist Technician And inspector Number 3 The Nurturer ISFJ You're sensitive to others' feelings And enjoy harmony You are a generous and conscientious worker Who strives for a healthy work environment Careers perfect for you include Kindergarten teacher Photographer Accountant Teacher Financial clerk Bank teller And research analyst Number 4 The Composer ISFP Okay, students So Esse vídeo Como eu disse antes Ele mostra Algumas profissões E associa A traços da personalidade Das pessoas É claro que é Uma verdade Que é chamada Possa ser Que a sua personalidade Se associa A uma determinada carreira Ou não É apenas uma dica Um caminho Para você tentar encontrar A carreira profissional Que talvez Esteja associada Ao seu modo de ser Ao seu modo de Encarar o mundo Okay? So Vejamos então Como o vídeo Traz para nós Essa associação Da carreira Com traços de nossa personalidade Por exemplo Discontinuous Mysterious Uma pessoa espontânea Mysteriosa Possa ser Que ela tenha Habilidades Que possam ser desenvolvidas Para Traçar Ou experimentar Ou vivenciar Essas carreiras Polícia Officer O oficial de polícia Engineer O engenheiro Scientist O cientista Technician E técnico Outro exemplo Com base no vídeo Que nós acabamos de ver Sensitivo Harmonious Uma pessoa Que tem esses traços Em sua personalidade Ela é uma pessoa Sensível Harmoniosa Possa ser Que ela consiga Se encontrar Nessas carreiras Por exemplo Caldergar Teacher Um professor Do jardim de infância Fotografo Fotógrafo Count Contador Ou contadora Teacher Professor Professora Ben Teller Do caixa de banco São apenas Algumas dicas Ok Students Mas é importante Que vocês assistam No vídeo Também Para praticar A pronúncia E A expressão Oral Em inglês Ou melhor O entendimento Das palavras Em inglês So Vamos ampliar Um pouco mais O nosso Repertório Lexical A respeito De jobs A respeito Das profissões Agora segue Uma dica Na nossa Aula 7 Nós falamos De celebridades Did you remember? Vocês se lembram? E naquela aula Nós também Trabalhamos Com vocabulário Relacionado A personalidade A personalidade Então segue A dica Para vocês Retomarem A aula 7 Porque elas Te ajudarão A compreender Melhor A aula De hoje So Jobs Eu trago Algumas Possibilidades Alguns caminhos Profissionais Porque É conhecendo Um pouco De cada profissão Que também Isso vai ajudar A construir A carreira Dos nossos Sobrios Mas vamos Fazer isto Em inglês A campus Contadores E contadoras What do they do? O que eles fazem? They work With the money In accounts Of a company Eles trabalham Com dinheiro De empresas Com dinheiro E contas De uma indeterminada Empresa Where do they work? O que eles fazem? They work in office Eles trabalham No escritório Bakers Padeiros They make bread And cakes What do they do? É o que eles fazem Eles fazem pãos E bowls Por exemplo Não somente isto Where do they work? Onde eles trabalham? They work Na bakery Eles trabalham Em uma padaria Butchers Açougueiros What do they do? They prepare And se unite Eles preparam E vendem carnes Where do they work? Onde eles trabalham? They work In a butcher Eles trabalham Em uma sopa Doctors Médicos They look After people's health Eles cuidam Da saúde Das pessoas Where do they work? Onde eles trabalham? They work In a hospital Or a surgical Eles trabalham Num hospital Ou no consultório Médico Hairdresser Cabeleireiros Cabeleireiras What do they do? O que eles fazem? Como elas fazem? They cut people's hair Or give it a new style Eles cortam Os cabelos Das pessoas Ou Produzem Um novo estilo And they work And they work In a hair salon E eles trabalham No salão De beleza Judges Juízes Juízas They judge And sentence People Eles julgam E sentenciam As pessoas They work In a law court Eles trabalham Em uma corte And lawyers E os advogados E advogadas They defend People In the court And give As legal Advice Eles defendem Pessoas Na corte E dão Conselhos Legais Orientam Os seus clientes Em relação A legalidade As leis They work In a law court And as lawyers Office Eles trabalham Em uma corte E no escritório De advocacia Ok? Servem mais algumas dicas Pra vocês Nurses São os enfermeiros As enfermeiras What do they do? O que eles fazem? O que elas fazem? They look atropeixas Eles ou elas Cuidam dos pacientes Where do they work? Onde eles trabalham? They work In a hospital Or doctor Surgeon Eles trabalham No hospital Ou no consultório Dos médicos Recepcionistas They meet And greet Visitors Os recepcionistas Ou as recepcionistas Eles Encontram E eles também Cumprimentam Os visitantes Recebem Os visitantes De um determinado lugar Em geral Eles trabalham em recepção De um modo geral Eles trabalham Em uma recepção As secretárias E as secretárias They arrange appointments As secretárias As secretárias Elas Datilografam Ou digitalizam Cartas Documentos Organizam reuniões Compromissos Enfim In the working office E elas trabalham Em um escritório Tailors São os alfaiates Então Os tailors Os alfaiates Eles fazem Costuram Bofas Para as pessoas E fazem Reparos Adaptações Também Nesses vestuários Eles podem Trabalhar Em fábricas Ou lojas E professores Como eu Por exemplo They teach people Ensinam pessoas I teach English For example Eu ensino Inglês So They work Na school Os professores E professoras Trabalham Na escola É claro Que hoje A nossa escola É virtual Em technicians E os técnicos We organize In the technical Equipment Eles organizam E fazem reparos Em equipamentos Técnicos They work Everywhere Eles trabalham Em muitos lugares So Vets The vets Os veterinários They look After sick Animals Eles cuidam Das doenças Relacionadas Aos animais They work In a veterinary Surgery Or vets Então Eles trabalham Geralmente Nos consultórios Que são apropriados Para atendimento Dos animais Ok Students Então Fiquem Essas dicas De empregos Que vocês Podem pensar Em como Construir Essas carreiras De acordo Com a sua Vocação Ter vocação E olhar O mercado São dicas Importantes Para a escolha Do caminho Profissional Que você Quer seguir E vamos ampliar Um pouco mais Agora O nosso Conhecimento Gramatical Da língua inglesa Lembram Que na aula Anterior Nós aprendemos A respeito Do modal Must Must Not Ou must Not Na negativa Só para a gente Lembrar Esse primeiro Modal Que nós estudamos Na aula anterior Eu posso Utilizá-lo Para construir Orações Que expressam Uma obrigação Uma dedução Ou uma proibição Mas hoje Nós vamos Estudar um pouquinho Sobre o modal Verbo Meio O verbo Modal Meio Ora Quando é que eu posso Utilizá-lo Para construir Minhas frases Em inglês Quando eu quero Expressar Uma possibilidade Ou uma permissão Observem Um exemplo We may Earn money To support Your basic needs Esta frase Nós estudamos Anteriormente No texto Sobre as profissões Então Nós Podemos Ganhar dinheiro Para sustentar Nossas necessidades Básicas É uma possibilidade E o May do it Today Você pode Fazer Isso Hoje Então Estes dois Exemplos Expressem Possibilidades E no Segundo Caso A job May be Full time Ou part time Um trabalho Um emprego Pode ser De tempo integral Ou de meio Período Também É uma possibilidade O que você pode Fazer Para encontrar A carreira Dos seus sonhos Também É uma possibilidade Mas Se você Disser May a goat Do party Eu posso Ir A festa Você está Então Pedindo Permissão Então Este verbo Modal May Você pode Utilizar Nessas duas Situações De um modo Geral Quando você Expressa Algo Que é possível De ser realizado Ou quando Você pede Permissão Para realizar Alguma coisa Mas Temos mais Alguma dica Para ampliar O nosso conhecimento Sobre esse verbo Modal Para negar Uma permissão Nós poderemos E devemos Utilizar O may Not Lembra Que quando Usamos O must A forma negativa É must Not Mas existe Também a forma Contrata Must Not No caso Do verbo modal May Não há Forma contrata Para formar Uma oração Na negativa Eu tenho Que utilizar May Not Sem a forma Contraída Ok Students Look at The example Vejam o exemplo Ann may not Come to the party Tonight Ann Não pode Ir para a festa Esta noite Então Ann Não tem Permissão Até porque Nós estamos No período Da pandemia E não devemos Ir para a festa Ok Students Let's go Vamos agora Retomar Os principais Pontos De nossa Aula de hoje Nós aprendemos Que emprego E carreira São termos Com sentidos Diferentes Não foi? O primeiro O emprego Job É para ganhar Dinheiro Para sobrevivência Básica É aquele emprego Que você consegue Rapidamente Porque você tem Necessidades De sobrevivência Quanto a carreira Que eu ir Necessita de planejamento De estudo Treinamento E decisão Com base Em objetivos E sonhos E eu acrescento É importante também Ver a sua vocação E o mercado De trabalho Aprendemos também Em termos de gramática Que diferente Do verbo modal Must Que nós podemos Utilizá-lo Para expressar Uma proibição Uma dedução Ou uma obrigação Nós também Podemos utilizar O modal Meio Para expressar Possibilidades E permissão E o verbo modal Must Possui uma forma Negativa contraída Did you remember? Vocês se lembram? Must Not Pode ser Must admit Mas o que diz respeito Ao modal May Não possui Forma contraída Ou como faço Negativa Utilizando May Not So Let's practice Vamos agora Ao desafio Da aula de hoje Have fun Uma atividade divertida Um carry a kiss Um quiz Que pode também Ajudar você A escolher A carreira Dos seus sonhos Answer yes or no Você vai responder Sim ou não In English Of course Em inglês É claro Yes or no Para cada pergunta Que nós temos aqui No quiz Number one Are you practical? Athletic? A natural lover? Persistente? Ambitions? Então você é uma pessoa Prática Atlética Uma amante da natureza Uma pessoa persistente Ou ambiciosa Então para cada pergunta Dessa No seu caderno Você escreve a pergunta E ao lado Responde Yes or no E assim por diante No segundo grupo Can you Fix election Equipment? Você é capaz De consertar Equipamentos elétricos? Você tem essa habilidade? Can you Play a sport? Você pratica Algum esporte? Can you Pitch a tent? E aí Você tem a capacidade De por exemplo Montar barracas? Can you Paint a wall? Você é capaz De pintar paredes? Can you Fix small problems In a car Bicycle? Você sabe Consertar Pequenos problemas Que surgem No seu carro Na bicicleta Ou na moto Enfim? So Do you like To work outdoors? Você gosta De trabalhar Ao ar livre? Do you like To use your hands? Você gosta De usar as mãos? Do you like To build things? Você gosta De construir Confeccionar Coisas? Do you like To work With electricity? Você gosta De trabalhar Com eletricidade? Do you like To operate Tools and Make No Você gosta De operar Ferramentas E máquinas? Depois de responder Yes or no Para cada pergunta Dessa Se as suas Respostas Foram positivas Para a maioria Das questões Então Você prefere Trabalhar com objetos Máquinas Ferramentas Plantas Ou animais Ou ficar Ao ar livre Desse modo Quais as Carries As carreiras Que são Adequadas Para esse Perfil? A craft Mecânico O mecânico De avião Automóvel Ou eléctrico Ou engineer O engenheiro Eléctrico Ou engenheiro De automóveis Denton Technician Um dentista Técnico Or construction Work Um trabalhador De construção Lembre-se Que são dicas Ok? So Let's go Mais um game Para você Number two Are you Creative Intuitive Inovative Inovative Unconventional Ou independent Então você é uma pessoa criativa Intuitiva Que gosta de inovar Que foge do convencional Do comum É independente Escreva as perguntas Em seu caderno E responda Yes Or no Para cada pergunta Que tem nesse Kelly A Kiss Number two Point one Can you draw Or paint? Você sabe desenhar Ou pintar? Tem esta habilidade? Can you write stories? Você escreve histórias? Can you sing? Você canta? Can you act? Você atua? Can you dance? Você dança? Do you like to try different ideas? Você gosta de experimentar ideias diferentes, coisas diferentes? Do you like to read fiction poetry? Você gosta de ler poesia, ficção? Do you like to take photographs? Você gosta de tirar fotos? Do you like to express yourself creatively? Você gosta de se expressar de forma criativa? Com criatividade? Do you like to go to theatres, art, exhibits? Você gosta de ir a teatros ou exibições artísticas? So, se as suas respostas foram predominantemente positivas Então você é uma pessoa que gosta de usar a imaginação e a criatividade Sendo assim, quais as currias que são mais apropriadas para esse perfil? Architect, por exemplo, arquiteto Fashion or graphic designer Um designer de gráfico ou então de moda Photographer, um fotógrafo Writer, escritor ou escritora Journalist, jornalista Advertising or director Seria um diretor de arte publicitária Actor, actress Atriz ou ator Lembre-se que são apenas Dicas Para te ajudar A construir a carreira dos seus sonhos Ok, students So, chegamos então ao final De nossa aula de hoje Nice to see you Foi muito bom Ver vocês estar com vocês Mesmo que de forma virtual See you next class Bye Bye